E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, então eu vou jogar um jogo aqui que eu encontrei no Youtube Que vários Youtubers jogam, tipo o Dedeco, o Dedeco joga esse jogo, mano E esse jogo parece ser bem legal, tipo, dá pra você fazer várias coisas Dá pra criar estádio, criar jogador Aí você pode jogar esse jogo no seu celular, tipo no Google Lá você vai no navegador, pode ser no computador, pode ser no celular Pra quem não tem condições de ter um PS4 e jogar Roma Estrelato e tal Então vamos começar agora, vamos ver como funciona, mano, vamos ver Ó, aqui já tem um monte, tem um monte de opções Caraca, 185, mano Não, isso aqui que é jogo bom, mano, olha isso Olha o tanto de opção, mano Ó, vamos soltear um aqui ou vamos pegar um que parece o André, mano Ah, tô nem aí, vamos soltear, mano, tem muita opção, mano Galera, porque quando vocês forem jogar, vocês podem... Qualquer jogador aí E ó, se vocês quiserem jogar, vai estar na descrição, primeiro link da descrição Vocês podem jogar E galera, clicando no primeiro link da descrição Vocês já vão ganhar 200 pontos de energia Vocês já vão poder começar daquele jeito, né, mano Tá, agora vamos soltear, ó, tem aí, vamos Esse cara aqui, pronto Esse aqui vai ser o André Sim, vamos criar uma personagem Vamos criar ele de atacante, né, mano O André é atacante, centroavante Existem 8 habilidades que você pode treinar no futebol team A sua posição é atacante central, que no caso, centroavante, igual o André Para desenvolver seu jogador corretamente, você deve se concentrar em Ofensiva, aumenta as habilidades do seu jogador quando está atacando o gol adversário É a principal habilidade dos atacantes, pois ajuda a marcar em jogo livre Eficácia Essa habilidade aumenta a sua chance de executar uma ação bem sucedida quando você está com a bola Tornando a marcação do oponente menos impactante E resistência, que determina por quanto tempo o jogador pode usar 100% de suas habilidades Tarefa completa de 5 sessões de treinamento Ó, aí eu vou ganhar 250 pontos de energia Treinando, né Ó, aqui tem as coisas lá, tipo Ofensiva, vamos treinar aqui, ó Aí demora 5 segundos Aí eu posso fazer 2 treinos ao mesmo tempo Aí esse aqui já acabou Vamos fazer armação Resistência Vamos treinar tudo possível, mano Opa Receba seu prêmio Vamos receber nosso prêmio aqui, mano Você precisar de energia para treinar a habilidade do seu jogador no treinamento básico Centro de treinamento A energia também pode ser usada na guia trabalho Se você desejar ganhar euros extras Conclua um único trabalho Aí eu vou ganhar 50 mil euros Vamos trabalhar então, mano Bora trabalhar Vamos ganhar dinheiro Já vou receber o prêmio aqui É, e galera Esse jogo é totalmente online Você pode apostar no jogo das pessoas E aí você ganha dinheiro apostando Dinheiro do jogo É, dinheiro do jogo Tarefa Abrir 4 pacotes de bronze Obtenha os seus primeiros itens Vamos obter os nossos primeiros itens Ó, temos 8 pacotes de bronze Ó, vamos abrir Ó, vamos ver o que nós ganhamos Camisa do País de Gales, mano A gente vai criando os uniformes Entendeu? Ganha País de Gales Vamos ver nosso próximo Calção da Polônia Quase ganhamos fragmento Não sei pra que serve, mas ganhamos Calção da Polônia, mano Vermelho Tá combinando Meinhamos da Dinamarca Legal, mano Tá vermelho ainda Vermelho e branco Bora pra mais um Vamos completar Agora tem que ganhar chuteira, né, mano Tá tudo certinho Acho que vai, tipo Segundo o uniforme Depois shorts Depois Meio, depois chuteira Chuteira do BVB, mano Que é do caso Borussia, mano Do time do Lucas Cordeiro Você pode ganhar a chuteira Do Lucas Cordeiro, mano Ah, é Vamos aqui, Paulo E aqui vamos usar camisa Chuteira Olha como ficou chuteira, mano Ficou assim nosso lindo André Eu já coloquei o nome dele, né Antes de entrar em campo Você precisa melhorar seus itens Cada nível Melhor e aumenta suas habilidades Pra melhorar os seus itens Você precisa gastar essas bolas de ouro Que eu já tenho 50 E essas bolas de ouro Vocês vinha fazendo missão, mano Galera, então agora Nós precisamos melhorar a camisa Pro nível 3 E custa, ó 11 mil euros Pronto Melhoramos ela Agora vamos olhar de novo Que vai agora custar 19 mil euros, mano Quer dizer Agora tá nível 2, né No caso é que ela Nós atualizou Nós melhorou Pro nível 1 Agora vamos pro nível 3 Que agora custa 28 mil E galera Tem chance Ó Calma aí Parabéns Você melhorou seu item Agora é mais poderoso Legal Ganhamos essas coisas aqui E galera Naquele negócio lá Tem como você Perder e perder o nível Você pode cair pro nível 1 de novo É hora de juntar um time E jogar seu primeiro jogo Junte-se a um time Prêmio Um loss de skin Ó Eu vou ganhar uma skin Se for entrar em cima Ingressar Com figueiras FC Ó Recebeu o prêmio Vamos ver, ó Que skin que nós ganha, mano Olha só O proprietário de um time Colocou você no 11 inicial Seu primeiro jogo Está perto de começar Muita seu estilo de jogo Durante a partida Ah, eu tenho que mudar O estilo de jogo Quando tô jogando Aí eu vou ganhar 25 25 mil euros Vamos jogar um jogo Hoje Vamos jogar um jogo Tá aqui, ó Tá em jogo Vai começar aqui Aí eu preciso mudar Ó, posse de bola Tá com eles Um Atlético Acriano Estádio Ó Olha aqui Que da hora, mano Números torcedores Tá bom Vamos mudar o estilo de jogo aqui O negócio tinha mandado Definir a habilidade Parabéns Você mudou seu estilo de jogo Vai certamente ajudar seu time E vencer o jogo Legal, agora vamos fazer Vamos vencer o jogo, mano 4 minutos O cara já mudou, né Não deu nem tempo Descanteio, ó Olha aqui Tá tudo aqui o jogo, mano Gol Gol do Tiquinho Tiquinho, mano Marcou o gol Tem estatísticas, ó Dois chutes nossos Carquinhos amarelos nossos Você joga muito completo, galera Tem que jogar, mano Muito bom Estádio aqui Que eu tava mostrando pra vocês Tem novos torcedores Estão de torcedores É muito bom, mano Timos agora eu posso ouvir Figueiras FC O que tem aqui? Pelé, mano O que o Pelé tá fazendo no meu time? Ah, o nome do meu jogador É Tammy Pooper, mano O seu tempo na academia Chegou ao fim O gerente entrega O seu cartão de jogador Você está livre Para procurar um novo time E mais desafios Tem muito trabalho pela frente Onde vai começar? Bora procurar um time Ó, tem vários times aqui Como Ó, Red Bull, mano Vamos via pro Red Bull Em homenagem ao André Você enviou a solicitação Pra ingressar na equipe O proprietário do time Não conseguiu ver o que tava feito É isso, galera Vamos tentar ir pro Red Bull Cadê o time? Aqui é o Red Bull Juniors A gente não consegue jogar no Red Bull, mano Só que não é o Red Bull Bragantino, né? É só o Red Bull, mas Em homenagem ao Bragantino Ó, galera Tem uma opção aqui, ó Cidade Galera, essa parte aqui é muito da hora, mano Essa parte aqui é de várias coisas Dá pra você comer É completíssimo, mano É melhor que uma celada No completo Não dá pra você comer, mano Aqui dá, ó Ó Leite com chocolate Pra comer Só que a Marcia é smoothie de vegetais São duíche de banana, mano Como assim? Ó, esse é leite com chocolate É, banana Bife, a moda da mamãe Ó, esse aí ganha energia, ó Aqui eu vou ganhar dois pontos de energia E vai demorar seis minutos Só que aqui, ó Por exemplo, eu vou ganhar 20 reais de energia Vai demorar duas horas, mano Olha isso Doze horas Aqui é o meu jogador As apostas ficam disponíveis em Uma hora antes do início da partida Aí, galera Nós podemos apostar Aqui uma hora Uma hora Antes de começar as partidas Ó, galera Dá pra criar um time, ó Só que você precisa estar no nível 40, mano Tá no nível 40 Por exemplo Vamos criar um time aqui, ó Só Não dá, ó Precisa estar no nível 40 Pra criar um time Que no caso Eu tô no nível 8 Galera, quando eu chegar no nível 40 Eu vou criar um time aqui Chama T.M. Poofer mesmo Aí Eu vou dar um jeito de colocar vocês em time Só vocês entrarem nos negócios Aí você vai conseguir entrar no meu time Aí imagina que da hora, cara Nós vamos jogar online, mano Esse jogo é totalmente online, né Aí aqui, ó Tem jogador Personagem Muita coisa Carreira Olha isso Partidas Goose Assistência É muita coisa, mano E o jogo é totalmente graça Você não paga nada, mano Galera Aí o jogo é isso, mano Eu vou até fazer uma série aí Se vocês quiserem Quer dizer Eu vou fazer pelo menos até o nível 40 Pra conseguir criar um time aí E colocar vocês Então joguem O link tá aí na descrição Primeiro link na descrição Você vai ganhar 200 pontos de energia Clicando nele E é isso, galera Se vocês quiserem o próximo episódio Comente aí Se você quer, né Por favor É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E falow Se você quer, né